E aí 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 Pô Quem dera E aí Que isso E aí Fuzileiro aí Hacão Nossa Ah Caralho Sei lá Também Os caras tudo hack Olha isso Olha isso Nossa eu varei Eu varei e vou ter que gravar isso Nossa que ideia Não tem noção como que eu varei mano Ele era do teu mano Era Eu joguei uma vez só com ele Eu joguei uma vez só com ele A cara é bronze Bronze Eu cobre Só que eu saí depois Não saí ai Olha lá a porta dele mano Não tem nem mira Não tem mira Não tem Não tem mira Não tem Tem encaneadeira só Mas vale Não bosta E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, 4K 4K, Blaine